Na leitura de hoje nós temos três tópicos importantes. Versículos 1 a 8, o Senhor é a herança dos sacerdotes e levitas. Como a tribo de Levi não tinha uma herança destinada a si mesma, assim como as outras tribos, mas era inteiramente consagrada ao ofício sacerdotal, sua manutenção tinha que vir dos dízimos, das primícias e de certas porções das oblações apresentadas no altar. Segundo tema, versículos 9 a 14, as abominações dos gentios tinham que ser evitadas. Apesar desse mandamento explícito, o povo de Canaã, especialmente os filisteus, era uma constante armadilha, tropeço, problema, por causa de suas adivinhações e práticas supersticiosas. Terceiro tema, versos 15 a 19, Cristo o profeta será ouvido. Esta previsão foi cumprida 1.500 anos depois aproximadamente e foi expressamente referida a Jesus Cristo por Pedro em Atos 3, 22 e 23 e por Estêvão em Atos 7, 30 e 7. O verso 19 nos adverte que qualquer um que não ouvir as palavras que Cristo fala, será responsável por isso. Amigo, amiga, nós vivemos em dias de total liberdade individual, ou pelo menos pretensa liberdade. E em nome dessa liberdade individual, muitas pessoas rejeitam a palavra de Deus. É claro que qualquer pessoa pode rejeitar a palavra de Deus, mas devemos ser cuidadosos porque essa rejeição pode significar a nossa perdição eterna. Por isso, vamos viver com responsabilidade o dia de hoje e quando ouvirmos a voz de Deus, escutemos atentamente. Sabe por quê? Porque pode ser a nossa chance de salvação. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe você. Amém. Legenda Adriana Zanotto